Pois é, Lavareda, para encerrar aqui contigo, queria, enfim, em síntese, o que na sua avaliação explica essa baixa participação feminina, embora nós aqui no Brasil tenhamos regras que tentam ampliar o espaço dedicado às mulheres na política, como as cotas de candidatura, as cotas do fundo eleitoral, embora a gente tenha acabado de ver a PEC da anistia ser promulgada, que também pode afetar esta questão do espaço que os partidos dão às mulheres, Lavareda. Mesma coisa, Yuri, rapidamente para o nosso espectador, as mulheres ocupam 18% da Câmara Federal, 19% do Senado, 16% hoje das câmaras municipais, 12% das prefeituras e apenas 7% dos governos estaduais. Quando a gente pensa no espaço essencial, quer dizer, o espaço mais importante da representação política, que em todo o mundo é considerado o Parlamento Nacional, a Câmara Federal, Yuri, o Brasil, e agora um dado que é estarrecedor, o Brasil no ranking de 193 países da União Interparlamentar, o Brasil fica em centésima, trigésima, segunda posição, Yuri. Nós ficamos numa situação pior do que Emirados Árabes, Iraque, Egito, Arábia Saudita. O que é que esses países têm, que eu selecionei alguns deles? São países muçulmanos e, ainda assim, o Brasil ocupa essa posição vergonhosa. E por que cotas de número de candidaturas e cotas de financiamento não resolve, Yuri? Exatamente pelo que eu disse no início da nossa conversa. O sistema é obsoleto, o sistema proporcional é obsoleto, vai completar agora 100 anos. Ele é desfuncional porque produz eleições muito caras e transfere o máximo de competição para o interior dos partidos. As eleições proporcionais são uma guerra, uma briga de cotoveladas que, literalmente, afasta, expulsa as mulheres. Yuri, de sorte que nós temos essa situação vergonhosa. Repetindo, o sistema eleitoral nosso parece, de fato, é misógino, Yuri. Obrigado. Obrigado.